Oi, bom dia, bom dia a todos, os meus amigos, caríssimos amigos deste canal Ednão Liva a Luz da Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia 23 de janeiro. Hoje vai, para mim, vai se tornar um dia especial, pois eu quero apresentar uma prática que realizo todos os anos, que é a prática do desapego, a prática da gratidão, a prática do altruísmo. E como eu vou fazer isso hoje? Através da doação. Vou doar algumas peças que eu tenho, como essa aqui, ainda em bom estado, como vocês podem ver. Então, eu tenho o desejo de fazer as pessoas felizes, através da prática, da doação de peças usadas. Assim como essa aqui, está vendo? Uma blusinha com a cor linda, especial. Inclusive, essa blusinha eu ganhei, mas vou desapegar, agradecendo o carinho e a atenção da pessoa que me presenteou. Mas eu tenho certeza que ela vai entender que é por uma boa causa que eu estou fazendo hoje essa doação. Essa peça é no tecido fininho, pode ser utilizada até em momento de festa. Mas como ela, para mim, já não está sendo mais útil, não cabe mais em mim, então eu vou doar. É bom a gente, pelo menos uma vez ao ano, fazer uma inspeção no nosso guarda-roupa, verificar peças que a gente não utiliza mais, que estão lá guardadinhas há muito tempo. Mas que, com certeza, podem ser úteis a outras pessoas. Então, por que não fazer uma seleção de peças que estão aí guardadas no guarda-roupa, que estão em bom estado e fazer outras pessoas felizes? Está vendo que lindo esse vestido? Ainda está em perfeito estado. Tenho certeza que quem receber essa peça vai ficar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vocês estão achando das peças? Deixe seu comentário. Esse é o vestido. E aí Se inscreva no canal. Este também é um vestidinho e a estampa é bem alegre. Amigos, não estão aqui todas as peças. São algumas amostras. Meus amigos, a partir de agora eu vou mostrar algumas peças selecionadas por minha filha Isabel do canal Isabel Piroz Rosa. Ela também está doando algumas roupas e trouxe aqui algumas para apresentar para vocês. Olha essa peça como está bem verão. Olha gente, essa blusinha linda. Sua cor está mais fechada. Um tom de azul que é mais para noite. Calça social. Essa vai ser muito útil. Olha esse aqui, meus amigos. Um shortinho com um tom rosa avermelhado. Que lindo. Todo rendado, bem diferente. Este é um vestido com um tecido mais aveludado, apropriado para tempos de frio. Com uma estampa de estilo indiano. Vocês gostaram dessas peças? Espero que quem receba essas roupas também receba o meu sentimento de carinho e a alegria de poder ajudar as pessoas de uma forma sigela com peças de boa qualidade e ainda em bom estado. Muita alegria e paz para todos vocês em um ótimo, maravilhoso ano de 2023. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de doce. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.